Se liga no status do meu Roblox, se liga, olha o Robux, não vou dar até um F5 pra vocês, ó, F5, sem cortar, sem cortar, agora parece que tô com 0, beleza, beleza, ok, né, eu tava com 5 Robux, tava com interrogação, mas tá parecendo que eu tô com 0, meu amigo, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, nada, nada, nada mesmo, sério, deixa eu ver aqui a outra página, ah, solicitação incorreta, beleza, ok, vamos dar um F5 aqui, agora vai, solicitação incorreta, eu tô com 0 Robux, meus amigos do céu, tava com 5 Robux, fui roubado, Fui roubado, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, hein, e o Roblox status, aparece que tá normal, deixa eu dar um F5 aqui pra ver, ah, tá falando que tá normal, mas não tô entendendo o que que tá acontecendo, ó, solicitação incorreta, 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 não, aqui tá, aqui tá suave, deixa eu ver, tenta ir pro meu perfil, aqui tá indo, descubra, aqui vai, beleza, mas aqui tá dando uma solicitação incorreta, se eu clicar em voltar, eu volto pro catálogo, beleza, deixa eu clicar aqui em outro item, essa espadita aqui, aí vai, mas por que que eu, meu Deus amigo, não tô entendendo nada, deixa eu tentar, meu Deus do céu, que bugadão, que bugadão, não tô entendendo nada, deixa eu tentar vir aqui, ir nesse top Halo de novo, agora foi, ah, mas tá muito bugado, o que que tá acontecendo aqui, olha isso, recomendações pra você, não tem nada, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, E aí E aí E aí Obrigado.